Olá, amigos! Bem-vindos ao Bancários na TV. Hoje eu tenho aqui a presença do diretor do Sindicato dos Bancários de Santa Maria e Região, Claudernir Freitas. Nós vamos conversar sobre a sede moral, sobre a campanha salarial específica do Banrisul e também sobre a campanha salarial dos bancários. Tudo bem, Claudernir? Tudo bem, Maicon. Vamos começar com o nosso primeiro tema, então. A sede moral está tendo um problema aí numa agência, num banco. O que está acontecendo, cara? Isso aí já vem de vários meses, digamos até mais de ano, que acontece um assédio moral numa agência do Santander. E o que o sindicato fez? Como a gente sabe que os colegas não expõem essa dificuldade que encontram dentro das agências, tanto nos bancos privados quanto públicos, principalmente nos privados, por medo de retaliação, o que nós fizemos? Nós entramos com uma ação coletiva, sindicato contra o Santander. E ontem nós tivemos uma audiência com os testemunhos, tanto do banco quanto os nossos, e agora vamos esperar ver a definição disso aí no decorrer do tempo. Infelizmente, isso acaba sendo algo até normal, né, Claudernir? Porque a gente vê as pesquisas, às vezes, sobre a sede moral, e se tem um segmento profissional que é muito assediado, normalmente nas pesquisas, em primeiro lugar, estão os bancários. É incrível, né? Normalmente, a questão de metas abusivas é mais ou menos o que está acontecendo no Santander, hoje, aqui na nossa cidade. Sim, é exatamente isso aí, né? Essa questão das metas é o que faz com que o assédio moral se fique mais cristalino ainda dentro de uma agência. As pessoas tentando vender, então fica aquela disputa e fica aquela pressão horrível dos gestores em cima dos colegas. Ou seja, aquela humilhação de sempre. Se tu não venderes, o outro vai vender. Não esquece que tem alguém querendo trabalhar. Se tu não produzires, tu pode sair. Quer dizer, é uma pressão, é ameaça, é o assédio total em cima dos colegas. Pô, isso é horrível para um trabalhador, porque ele não se sente mal não só na gente, é só no local de trabalho, mas leva isso para casa também, para o dia a dia, né? Toda a vida. E o que a gente fica mais indignado com a situação é que isso já foi discutido, já foi debatido, né? Fizemos reuniões com superintendência do banco, com os próprios gerentes, né? E a coisa continua sempre da mesma maneira, né? Então, a gente até brinca, parece que o assediador cai para cima, né? Em vez dele ser punido por aquilo que ele está fazendo, ele ganha uma promoção em relação a isso. Então, não dá para entender a postura dos banqueiros em relação aos colegas. Carlinhos, e quem sofre o assédio bancário que está sendo assediado na agência? O que ele pode fazer? Olha, o principal é vir conversar conosco, né? Nos contar o que está acontecendo dentro da agência para que o sindicato tome uma posição em relação a isso, né? Tome alguma atitude em relação a essa barbaridade que vem acontecendo dentro das agências, né? Foi o que aconteceu no Santander. Eu cansei de encontrar colegas chorando na rua, conversando comigo, né? Que não suportavam mais. E para te teres um exemplo, vários colegas que foram demitidos, quando nós sugerimos que poderíamos tentar a reintegração, eles não quiseram. Não quiseram? Não, eu não aguento mais, eu não quero mais passar na frente do banco. Nossa! Então essa é a dificuldade que a gente encontra em relação a esse assédio moral que acontece dentro das agências. Esse ano o Sindicato dos Bancários já está completando 80 anos, agora é dia 2 de outubro. Nós temos vários eventos também comemorativos e algumas ações. E uma delas foi o lançamento da cartilha Assédio Moral e Assédio Sexual no Trabalho, que está aparecendo aí na sua tela. Quem tiver interesse e quiser dar uma olhada nessa cartilha, pesquisar, divulgar, basta entrar no site www.bancariossm.org.br Lá você vai encontrar uma sessão chamada Documentos, basta clicar nela, depois clicar em Informativos. Logo você vai ter uma lista de todos os nossos informes e você vai encontrar ali a cartilha Assédio Moral e Assédio Sexual no Trabalho. Eu estava dizendo, Claudio Anílio, que o sindicato entrou com uma ação coletiva, né? O que é esperado a partir dessa ação? Olha, a gente espera que quem for julgar, ele condene essa prática do banco. Porque isso aí ela não reverte financeiramente nem para o bancário nem para o sindicato. O banco vai ter que pagar alguma coisa, mas não vai ser para a gente. Então, a gente não está entrando com uma ação a fins indenizatórios a fim de ganhar dinheiro em cima disso. É para que o banco não pratique mais esse tipo de ação contra os colegas. E só em relação a cartilha essa, nós distribuímos elas para todos os bancários da nossa base. Foram quase 2 mil cartilhas que todos eles receberam ela e no nosso site também, como tu acabaste de falar. É verdade. O que eu acho um absurdo também, Claudio Anílio. Está certo, nós estamos estando em uma crise econômica, mas se a gente for pesquisar, os bancos continuam ganhando muito dinheiro, né? E mesmo assim, uma sede moral, eles querem ganhar mais ainda. Exatamente. Isso aí faz com que o bancário adoeça, né? E que a própria produção do bancário, que poderia ser muito melhor, ela acaba se reduzindo em função da dificuldade que ele encontra para dormir, para ficar em casa com a família. Então, tudo isso é uma coisa que a gente não consegue entender e que a gente tenta combater sempre, diariamente, em todos os bancos. Não vou dizer que é somente no Santander, mas em todos os bancos acontece isso, né? Então, o que a gente faz? É pedir para que os colegas nos repassem o que está acontecendo, para que a gente possa tomar uma providência em relação a isso. Claudio Anílio, há duas semanas ocorreu aqui em Santa Maria o primeiro encontro regional dos bancos fluenses. Teve palestra com o jornalista Juremir Machado da Silva, teve também o economista do Diaz presente. O Ferzoi. Tu esteve presente nesse evento, que também teve bancários aqui da nossa região, fora da nossa base também. Como é que foi esse evento contra nós? Olha, eu acho que é muito importante. Eu, infelizmente, não pude ficar em todo o evento, porque eu tive que levar o Juremir a Porto Alegre depois da palestra dele, né? Mas foi muito produtivo em relação a isso, né? A pena que foram poucos bancários do Banco Sul, né? O que a gente sempre pede para que eles participem, principalmente na conjuntura que nós estamos aqui, com o governo que nós temos hoje aqui no Rio Grande do Sul, né? A dificuldade que vai ser para os bancários, principalmente do Banco Sul, em relação a essa postura que eles estão tendo, né? Mas foi muito bom, muito esclarecedor, né? As dúvidas dos colegas que participaram lá, foi excelente a tarde que eu não estava presente. Então a gente espera que continuemos a reunir e que os colegas compareçam para participar dessas atividades nossas. Agora, na próxima semana, você tem um compromisso em São Paulo, né? Conta para nós o que você vai fazer lá na capital paulista. É, é o seguinte, nós tivemos a conferência estadual agora aqui em Porto Alegre, no Hotel Embaixador, né? Onde todos os sindicatos se reúnem, todos os colegas bancários, independente de ser diretor ou não do sindicato, né? Para que a gente defina as pautas de reivindicações, né? E também defina a questão do índice, a que vai ser pedido na nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Só abrindo um parênteses, aqui no Rio Grande do Sul, o índice foi 10% mais impostos, né? Isso, 10% de aumento mais a inflação. Mais a inflação. O índice que foi aprovado, né? Que dentro do movimento sindical existem as correntes sindicais e nós não defendemos esse índice. A gente defendeu um índice de em torno de 25%, que seria o lucro dos bancos mais a inflação, né? E o índice que venceu pela outra corrente, que eram majoritários, né? Que foi em torno de 18%, uma coisa assim, eu não lembro exatamente o valor. E teve mais um índice da corrente, que é a articulação, que votou em 10%, a inflação mais 5%, que está em torno de 14%, 15%. Nossa, muito rebaixado. Então, isso é uma das coisas que a gente sempre debate, sempre discute e não entende dentro do movimento sindical e principalmente no país, no caso, né? O que vai acontecer em São Paulo? Eu tenho certeza, eu estou indo para a Conferência Nacional agora como representante do Sindicato de Santa Maria, né? Somos 39 delegados do Rio Grande do Sul e lá a gente sabe que esse índice vai ser rebaixado novamente, né? Então, a gente não consegue entender porque a maioria, a corrente majoritária no país, que é a articulação, é a que vota no índice mais baixo, sempre. Então, essa é a nossa disputa aqui dentro do momento sindical em relação a essa blindagem que fazem em relação aos governos, não é? Eu, esse dia eu estava comentando com os colegas assim, eu lembro que no mandato do governador anterior, eu não lembro de nenhuma charge, né? Principalmente na nossa voz, que é o jornal dos bancos sulenses, criticando a postura do governador, não é? E a gente sabe que ele mentiu para os bancários do Banho Sul, mentiu para os professores. Mas agora, como está o Sartori, que é um governador do PMDB, que é a oposição à maioria dos dirigentes sindicais, eles batem com vontade. Então, agora vão voltar a ser aqueles velhos combativos, essa postura que a gente não aceita. O Sindicato de Santa Maria sempre foi autônomo e independente, independente de governos e partidos, né? Então, assim, eu voto em quem eu quiser, tanto que eu votei no Tarstenho, né? Até votei porque não tinha outra opção, né? Agora, nunca nós iríamos deixar de bater nele. E o que acontece com a Federação dos Bancários do Rio Grande do Sul, o Sindicato de Porto Alegre e vários sindicatos daqui, e no país inteiro, não batem nos companheiros, né? Isso, para nós, não serve como dirigente sindical. Tem que defender o trabalhador, tem que defender o bancário. E é isso que nos interessa. Entendi. O nosso tempo está terminando, colineiro, mas eu quero já deixar um convite. Assim que tu retornar de São Paulo, tu venha contar para nós o que aconteceu, o que foi aprovado, como é que foram as negociações. Claro, não, com o maior prazer a gente vai estar aqui, tem que dar os relatos de tudo que vai acontecer lá. Tem uma campanha salarial forte vindo pela frente. Exatamente. A gente sabe que a base sempre atropela, né? A base é que é a dona, a verdadeira dona dos sindicatos, né? Muitos não entendem isso, mas a realidade é essa. O sindicato é da base, não é de quem está lá liberado, trabalhando dentro do sindicato. Verdade, está ótimo. Obrigado, Claudinho, por sua presença. Nós voltamos na semana que vem aqui no Bancários na TV, na TV Santa Maria. Tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri